Olá, seguindo aqui a sequência dos Dream Killers, que são as crenças que te impedem de ir além na sua vida, hoje vamos falar sobre o medo de trabalhar demais. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando da África do Sul, numa dessas maiores maravilhas naturais do mundo, que é a Table Mountain, e resolvi fazer mais um vídeo aqui para a sequência dos Dream Killers. E como é que funciona esse Dream Killer? Você pode já ter sofrido alguns momentos onde trabalhou demais no projeto, deu gás, comeu o pão que o diabo amassou, se esforçou muito, mas quando chegou lá na frente não encontrou resultado, ou não deu muito certo, ou aconteceu como você esperava, e isso pode te causar hoje um reflexo, uma crença aí dentro, limitante, que te impede de entrar no projeto de cabeça novamente. Mas o que deve ter acontecido lá no momento onde você trabalhou demais e não colheu os resultados, foi que provavelmente esse projeto não estava conectado com a sua arte, com a sua paixão, com o seu propósito. Não importa a quantidade de horas que você colocou no projeto, você teve a impressão de que sempre foi demais, porque dessa forma tudo é sofrimento, o trabalho se torna sofrimento. Agora, quando você trabalha com algo relacionado à sua paixão, que você ame, que você veja sentido, que você veja significado no que você está fazendo, não importa o número de horas que você trabalhe, que você implemente num projeto, você sempre vai ficar satisfeito, porque você está trabalhando com algo relacionado à sua paixão, e não passa a ser mais um sofrimento. Então é muito fácil você entrar naquele estado de flow, você já deve ter vivido isso em alguns momentos onde você se sentiu tudo acontecendo de uma forma tranquila, as coisas fluindo, você passou horas e horas e nem percebeu o tempo passar tão rápido. E isso acontece quando você trabalha com algo que realmente você acredita e que realmente você ama. E vão ter momentos difíceis, obviamente, não é tudo flores, mas quando você está no estado de flow e conectado com algo que realmente faz sentido para você, esses pequenos momentos de dificuldade passam de uma maneira muito mais tranquila, porque você entende qual é o objetivo maior. E aí você dá o gás, você realmente implementa muitas horas aí nesse projeto e vai conseguindo superar facilmente esses pequenos momentos de sofrimento, distração, mas o todo faz muito sentido. E não é que você tenha medo do trabalho duro, você tem medo do sofrimento que um trabalho chato pra caralho vai ter na sua vida. Porque quando você não está conectado com o que você está fazendo, ou quando esse trabalho está completamente fora daquilo que você acredita, aí sim se torna o sofrimento. Então você tem medo disso, você não tem medo da quantidade de horas. E vamos ser realistas, você precisa trabalhar, você precisa se sustentar. A não ser que você seja milionário, pais riquíssimos e você herdou uma herança gigantesca, você vai ter que dar o gás pra conseguir sustentar as suas necessidades. E mesmo assim, quem tem herança, se não encontrar um trabalho, um projeto que faça sentido, vai entrar em depressão, vai se sentir mal, não vai ter uma vida com bastante plenitude. Agora a questão é, você passa anos da sua vida, 40, 50, 60 e cada vez mais, porque nossa expectativa de vida só tende a aumentar. Você passa muitos anos trabalhando. Então imagina você trabalhar com algo que realmente não te dá prazer. Isso é muita loucura. E a quantidade de gente que a gente vê com essa pegada é gigantesca. Estudos aí da Deloitte, por exemplo, mostram que 87% das pessoas no mundo estão desengajadas hoje com o seu próprio trabalho. Então você precisa realmente se questionar se vale a pena continuar no piloto automático fazendo aquilo que pra você hoje é um sofrimento. Então toda hora você se sente preso a talvez ir além, dar um passo a mais em relação ao trabalho que você está fazendo hoje, porque simplesmente você considera trabalho igual ao sofrimento. Logo eu tenho que ser feliz fora do meu trabalho. E o trabalho ocupa hoje pelo menos um terço do seu tempo. Então imagina, o outro terço você dorme e te falta um terço pra ser feliz. Então a nossa vida é muito curta pra você reduzir o seu tempo de felicidade a apenas um terço dela. Então se questione agora pra ver se o que você está fazendo faz sentido mesmo. E quando você trabalha com algo que você ama e entra nesses estados de flow, você vai botar muitas horas aí nesse projeto. E quem olha de fora vai pensar, caralho, está trabalhando pra caralho, não tem mais equilíbrio, está esquecendo do resto todo. E você que está ali no estado de flow, amardaço, super motivado no que você está fazendo, nem vai perceber isso. Então o grande desafio é você se impor limites, porque se você apenas trabalhar também, você vai comprometer o seu relacionamento, a sua saúde, a sua vida social. Então você tem que aprender a também impor limites. E esse é o maior desafio de quem trabalha com o que ama mesmo, porque quando você se vê, você está passando o dia inteiro, 12, 14 horas trabalhando no seu projeto, esquece daquilo que também é importante pra você equilibrar a sua vida em corpo, mente e alma. E isso eu sinto na minha própria pele, porque já me peguei várias vezes, principalmente nessas viagens, quando a gente está num lugar sem muitos amigos e sem muita família, a gente consegue ter um nível de produtividade e foco muito grande. Então eu já me peguei trabalhando 14 horas num dia. Só que nesse dia, como eu estava tão empolgado com os projetos, eu esquecia de fazer meu exercício. De repente, estava lá com a Thaísa, a minha noiva, e a gente tinha combinado de sair para um jantar, e quando eu me vi já eram 10 horas da noite e estava tudo fechado. Então isso constantemente acontece nas nossas vidas, e a gente precisa ter muita atenção de conseguir equilibrar as coisas. Vão ter momentos que você vai dar o gás a mais, você vai trabalhar mais horas do que deveria, mas está tudo bem. O importante é você ter consciência de que não é sustentável você fazer isso o tempo todo. Você precisa trazer esse equilíbrio da sua vida, dos valores e daquelas coisas que são mais importantes para ti. Então é isso, espero que tenha gostado desse Dream Killer aqui de hoje. Se pergunte se você tem medo da quantidade de trabalho, ou se você tem medo do sofrimento que um trabalho merda que você já fez, ou está fazendo hoje, vai te causar. Porque dessa forma você vai se sentir muito mais tranquilo de iniciar projetos conectados com a sua paixão, com a sua arte, sem medo da quantidade de horas que você vai botar isso daí, porque isso vai ser um prazer. E é isso, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque eu ainda vou fazer vários outros vídeos aqui com essa pegada. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita, experimental, para a gente trocar uma ideia sobre várias dessas crenças aí e como você pode viver e modelar um lifestyle com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho